O mercado automotivo tem sempre muita coisa acontecendo a cada instante. São lançamentos de carros, notícias de recalls, novos produtos, problemas em alguns modelos, enfim, o que não falta é notícia. Por conta disso, a cada edição do Auto Via, nós vamos reunir os destaques do que está rolando no universo sobre rodas. É hora da coluna Novidades. A General Motors chegou a um acordo com o Departamento de Justiça dos Estados Unidos para, por fim, uma investigação criminal que dura quase dois anos sobre falhas na ignição de alguns carros. De acordo com os termos do acordo anunciado no último dia 17 de setembro, a empresa concordou em pagar 900 milhões de dólares até o último dia 24 de setembro. Além disso, arcará com 575 milhões de dólares em indenizações de clientes que a processaram. A GM também terá um monitor independente supervisionando os seus recalls e procedimentos de segurança por pelo menos três anos. Se a montadora cumprir o combinado, a Justiça arquivará o caso. Outra montadora que está enrolada com a Justiça é a Volkswagen. O Ministério Público da Alemanha abriu uma investigação contra o ex-presidente da empresa Martin Winterkorn pelo escândalo dos motores adulterados. O governo alemão solicitou a Volkswagen que apresente ainda em outubro um plano de medidas com um calendário detalhado para remediar os problemas do software de falsas medições de poluição instalado em seus motores a diesel. A firma que tem 12 marcas instalou esse sistema fraudulento em 11 milhões de veículos, incluindo mais de 2 milhões em carros da marca Audi e mais de 1 milhão de unidades da tcheca Skoda, segundo informaram essas companhias. Quem diria que uma das fabricantes de carros mais respeitadas do mundo iria se meter numa furada dessas? A Jeep estaria planejando uma versão especial para o Renegade. O SUV compacto da marca americana deve receber esse reforço para aumentar o combate contra o Honda HR-V, atual líder do segmento. Com mais equipamentos de série em relação à versão longitude, o Renegade Limited deve chegar ao mercado com preços a partir de R$ 90 mil e R$ 700 mil. O motor será apenas o 1.8 flex de até 132 cavalos e a transmissão provavelmente será automática de seis marchas. Assim, o modelo atinge a mesma faixa de preço do HR-V EXL, o topo de linha do japonês. A divisão turca da Fiat divulgou recentemente um vídeo do novo Egea, que será lançado para ocupar o lugar do Linea em boa parte dos mercados que a montadora italiana atua. O vídeo mostra partes do interior do novo modelo, como o console central, o painel de instrumentos e o volante, além de detalhes do visual externo do automóvel. A estreia oficial do Egea é esperada para novembro. A Renault está inaugurando um novo segmento de picapes no Brasil com a chegada da Duster Oroch, que é derivada do SUV compacto Duster. De porte intermediário para as picapes leves e as médias, a novidade quer superar as expectativas dos consumidores do segmento leve, com mais espaço e conforto. Disponível nas versões Expression 1.6, Dinamic 1.6 e Dinamic 2.0, ela surge com preços a partir de R$ 62.290. Além disso, a Renault Duster Oroch quer também atender o consumidor jovem, que quer um carro para uso no dia a dia e para aventuras de fim de semana, tanto na praia quanto no campo. Por fim, a picape cabine dupla pode ser usada também por quem precisa de um carro para a família, e o trabalho. O CONTRAN, Conselho Nacional de Trânsito, publicou no Diário Oficial da União, do dia 18 de setembro, uma nova resolução que torna facultativo o uso do extintor de incêndio em carros, caminhonetes, caminhonetas e triciclos de cabine fechadas. Ou seja, a falta do equipamento não mais será considerada infração nem resultará em multa. O fim da obrigatoriedade do extintor para carros entra em vigor imediatamente com a publicação e a decisão gerou reclamações de quem comprou o extintor do tipo ABC, que era previsto para ser obrigatório a partir de 1º de outubro. O CONTRAN justificou que os carros atuais possuem tecnologia com maior segurança contra incêndio, e além disso, o despreparo para o uso do extintor poderia causar mais perigo para os motoristas. Desde 1970, rodar com veículos sem o equipamento, ou com ele vencido ou inadequado, era considerado infração grave. O Brasil era um dos poucos países que obrigava motoristas a ter o extintor no automóvel. Quem anda de carro com a documentação vencida ou com alguma irregularidade no veículo em Teresópolis é bom acertar logo sua situação. O DETRAN inaugurou um depósito para levar os carros e motos em condição irregular, e com isso, as blitz serão mais frequentes a partir de agora. No último dia 23 de setembro, na operação que foi batizada de pavio curto, 71 carros parados no soberbo e que estavam com alguma irregularidade, foram rebocados para o novo depósito que fica na prata, e tem capacidade para mais de 300 automóveis. No próximo bloco, uma exposição de sol automotivo e carros rebaixados agitou o parque de exposições de Teresópolis. Você quer um atendimento diferenciado para o seu carro? Venha para Car Wash, especializada em carros nacionais e importados, injeção eletrônica, ABS, airbag, suspensão, freios e direção hidráulica. Equipe treinada para resolver o seu problema e cuidar bem do seu veículo. Car Wash, há 21 anos, sinônimo de qualidade em manutenção e reparação automotiva. Rua Alfredo Rebelo Filho, 1234. Telefone 2642 3280. Mecânica Essa de Teresópolis. Serviços de revisão e manutenção com profissionais especializados. Mecânica em geral e serviços de lanternagem, pintura, alinhamento e balanceamento de veículos nacionais e importados. Busca a entrega do seu carro em sua casa ou em seu trabalho. Pagamento em até cinco vezes nos cartões. Na mecânica Essa, seu veículo conta com a segurança do monitoramento 24 horas. Rua Doutor Oliveira, número 469, na barra. 2742 8442. A capotaria Ela e Eu oferece os melhores serviços de capotaria automotiva da cidade. Reformas de bancos, transformação de bancos comuns em bancos de couro ou esportivos, revestimento de portas e tetos, reforma de volantes e revestimento de assoalhos. Tratamos todo o interior do seu veículo com os profissionais mais experientes do mercado. E você ainda pode pagar parcelado no cartão de crédito. Capotaria Ela e Eu. Avenida Delphi Moreira, 1640 Vale Paraíso. Telefone 2642 0709. Aקotaria Ela e Eu. Legenda Adriana Zanotto